E o santo que eu não goi, você testa bem, aí vem do ouvido a Cama Sutra do Brasil É Cama Sutra do Brasil Bate no cátire, abate no cátire, abate no cátire, sim Cama Sutra do Brasil Santo é, que te vai com aquele corpo, vamos ao salírio Um, quatro, três, cinco, nove, quilo, vai Então coisinha linda, invente suas posições, tá na hora do amor Não haver decepções, com todos nessa vida Precisamos de novidades, sem sentimentos Ok, jantarinho, carro roxo Então minha delícia, o santo que eu não goi, vem do ouvido a Cama Sutra do Brasil É Cama Sutra do Brasil Bate no cátire, vem do ouvido a Cama Sutra do Brasil A história, o santo que a Cama Sutra do Brasil Gatou o santo que eu não goi, vem do ouvido a Cama Sutra do Brasil É que é uma sutra do meu Brasil Um, dois, três, é uma sutra Entrada já Um, dois, três, é uma sutra Sula a mão, sula a mão Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Legal, vamos, vamos, vamos Prazer No próximo Eu vou te tornar isso em força Pela coisa!